Salve, salve rapaziada do Integral TV, sejam muito bem-vindos, Rafael Brandão aqui com vocês E hoje é o seguinte galera, pra quem não sabe, ou quem já sabe, estou a 17 semanas do meu próximo campeonato Que vai ser o Romênia Pro, é isso aí, já comecei minha preparação Comecei minha preparação com 20 semanas e já se passaram 3 semanas desde então E agora estamos aí em 17 semanas para o próximo show E o que eu quero mostrar aqui pra vocês hoje é a minha dieta atual Vou mostrar aqui pra vocês qual está sendo a minha dieta, quais estão sendo as minhas escolhas O que pode ou o que não pode na dieta nesse momento O que não pode ficar fora da dieta nesse momento E eu vou mostrar pra vocês aqui algumas variações que eu faço na hora de preparar as minhas refeições Que me ajudam aí a permanecer comendo esse mesmo alimento, nesse mesmo horário, todo dia por um longo período Então é o seguinte, pra começar, se você não é inscrito no canal, já se inscreva no canal Deixe o seu like aí que é muito importante pra nós Deixe o seu comentário construtivo também aí, fechou? Então vamos lá galera, ó, seguinte, aqui eu tenho a batata que eu vou comer durante o meu dia Tá bom? Então aqui tem 1,2 kg de batata que representa 3 refeições do meu dia O que eu faço com ela? Bem simples Tem algumas opções, tá? Eu posso cortar ela em quadradinho E aí cozinhar ela e colocar na assadeira e por pra assar Eu posso cortar ela só no meio, cozinhar e colocar na airfryer Que é o modo que eu vou fazer hoje E o que eu tô gostando mais ultimamente, tá bom? Ou você pode deixar ela cozinhar bem e amassar, colocar um pouquinho de água, um pouquinho de sal Um pouquinho de azeite, um pouco de manteiga, dependendo da sua dieta E fazer um purê também, tá? Mas nesse momento eu tô gostando de fazer ela desta forma que eu vou mostrar pra vocês Ó, bem simples Vou colocar no meio, tá? Ó, corta ela assim, que eu coloco ali com a casca e tudo, tá? Deixa cozinhar E aí eu não deixo ela cozinhar muito, por quê? Eu vou colocar ela na airfryer, dessa maneira assim, colocar um pouquinho de azeite e sal Mano, ela vai ficar bem douradinha E bem gostosa, tá bom? Vou mostrar pra vocês Cuidado aí, câmera A água vinha tá quente Sempre dá umas médias, não tem conta Galera, eu vou mostrar aqui pra vocês também, dar uma dica agora sobre o frango, tá? O frango é um alimento que 99% dos atletas utilizam ali na preparação Primeiro pelo seu custo-benefício, que é muito bom, né? Segundo que ele é um alimento rico em proteína e tem pouquíssima gordura, comparado à carne Por exemplo, um alimento que tem ainda menos gordura do que o frango seria a tilápia, mas a tilápia é um pouco mais cara, né? Então, por isso que a maioria dos atletas aí gosta de utilizar frango na preparação Eu gosto de utilizar frango, tem época que eu tô enjoado de comer frango, aí eu vou pra tilápia E tem época que eu enjoo de comer tilápia e volto pro frango Mas, em geral, assim, eu gosto de utilizar frango na minha dieta Só que o que eu gosto de fazer, tá? O frango, se você pegar e for cozinhar ele na hora, sem tempero, mano, fica cruel de comer, sabe? Então, uma dica pra você é o quê? Tempera ele um dia antes Se você vai fazer ele, por exemplo, na segunda-feira Você deixa ele temperado no domingo à noite, tá? Até segunda-feira Que aí ele vai pegar o sabor ali do tempero que você colocou O que eu gosto de colocar? Mostarda, sal, limão e um pouquinho de vinagre também Eu gosto de colocar e algumas ervas aí Que daí você coloca da sua preferência Eu gosto de colocar o chimichur Então, mas é basicamente isso E pode ver aqui que ele até fica com uma corzinha melhor Porque ele realmente absorve ali o tempero Então, assim, galera Hoje, né, eu consigo variar bastante aí Os alimentos das minhas refeições Então, eu consigo fazer minha primeira refeição Minha primeira refeição, vou até mostrar pra vocês Hoje tá sendo um shake Com mel, farinha de arroz, whey e tal Aí eu faço uma refeição de frango Uma refeição de tilápio Uma refeição de carne Uma refeição de ovo Mas nem sempre foi assim No começo eu tinha que fazer A minha primeira e a última refeição de ovo, tá? E as outras quatro refeições durante o dia eu fazia de frango Então, o que eu gostava de fazer Pra não enjoar, né, desses alimentos? Eu enjoava de qualquer maneira Mas eu tentava variar o modo de preparo Pra que a hora que eu abrisse a marmita ali E olhasse aquele frango Não seria igual o da refeição anterior Tá? Então aqui, eu vou mostrar pra vocês Duas maneiras de preparar o seu franguinho, tá bom? Ó, aqui ele tá no famoso filé, tá? Que chamamos de chinelo Brincadeira Vou colocar ele aqui O segredo pra você não ter um frango tão duro na hora de comer Quando ele tiver um formato assim de filé É, é você virar ele duas vezes só Colocou aqui, deixa uns dois minutinhos Aí você vira ele E deixa dois minutinhos E daí ele cozinha a parte de fora, tá? Ele sela o frango E aí permanece um pouquinho do caldinho lá dentro E ele não fica tão seco E aí galera, ó Vem com o frango aqui Jogar um tomatinho aqui do lado da fundeira Vou colocar o leio de azeite O tomatinho vai soltando um caldinho aqui Aí depois eu vou jogar na ele A hora que eu for virar o frango Eu jogo ele no frango Pra terminar de cozinhar Tem uma outra opção aqui Que a Karen gosta bastante também de fazer Ela também deu uma dica aqui pra falar pra vocês É o que? Você pega a sua quantidade de frango Né? Temperado assim dessa maneira Vamos supor que você tenha uma refeição de aveia Pra fazer aí durante o seu dia Você pega a sua quantidade de aveia Coloca num pratinho E coloca o frango ali pra empanar Né? Joga no ovo, joga na aveia E aí coloca na airfryer Ou no forno No meio fica gostoso Dá um pouquinho mais de trabalho Vamos virar o frango Vou jogar o tomatinho Vou jogar o frango ali Vou jogar o frango ali Vou jogar o frango ali Agora nós vamos fazer Mais uma refeição Que eu vou preparar pra vocês, tá? Vamos aproveitar a frigideira Já tem um gostinho de tomate e tal Vou pegar uma cebolinha O segredo pra você se manter constante na dieta É conseguir preparar refeições Que fiquem do seu agrado Que fiquem com um parado e gostoso Mas tem que ser um pouquinho criativo Vou pegar, jogar a cebolinha aqui Enquanto isso, eu vou pegar o frango Que já tá temperado aqui Vou cortar ele Ó, a batata Deixa assim Furou ela Com o garfo E ela caiu sozinha Aqui tá pronto Ó, durou um pouquinho a cebola Vou jogar o frango aí Vale ele bem na frigideira Bom, agora eu vou pegar 400 gramas Da batata cozida Vou colocar aqui, ó No fry Vou botar aqui soltinho Um pouquinho de azeite Só Meio arinha no fry Pronto, mais uma Refeição pronta Bom, galera Por que que eu quis fazer aqui Preparando Mostrando como que eu preparo pra vocês Porque eu quis exemplificar Aí pra vocês Algumas maneiras de você Realmente preparar o seu frango Porque eu vejo que muitas Pessoas comentam Ah, Rafa Mas pô Comer frango todo dia não dá Comer não sei o que Todo dia não dá, velho A real é que Se você não se adaptar A esse estilo de vida Você não vai conseguir Ser um atleta Ou você não vai conseguir Conquistar um shape Que você almeja Por que? O alimento é a base de tudo É a base da construção muscular Então se você Não se adapta Com certos alimentos Que são necessários Pra nossa evolução Como por exemplo Frango Carne Peixe Ovo Batata Arroz Alguns legumes Brócolis Couve flor Cenoura Enfim Alimentos que são necessários Que não podem ficar De fora da dieta De qualquer pessoa Que esteja querendo Ganhar massa E eliminar gordura Então assim Isso aqui É apenas duas maneiras Que eu coloquei aqui Pra você De fazer o frango De você diversificar O modo de preparo E isso vai ajudar você Aí na sua rotina de dieta Você permanecer na dieta Por mais tempo Então pare de dar desculpa Para você mesmo Foque no seu objetivo Coloque seu objetivo Aqui e fala Meu o que eu preciso fazer Para chegar lá Quais degraus Que eu preciso subir Para chegar no meu objetivo Para você construir um físico Com massa muscular E perder gordura E perder gordura Um dos degraus É você fazer dieta Então se adapte Aprende a apreciar A dieta Que eu tenho certeza Que você vai conseguir E permanecer no foco Por muito mais tempo E chegar nos seus objetivos Agora é o seguinte Vou falar pra vocês Qual está sendo a minha dieta Eu fiz aqui Eu fiz aqui Preparei algumas refeições Aqui para mostrar para vocês Não vou preparar todas Porque eu acho que Não tem necessidade De colocar todas aqui na mesa Eu realmente fiz aqui Justamente para mostrar para vocês Que a gente pode variar Sim Na preparo Isso vai ajudar Mas enfim Eu quero falar para vocês Qual está sendo a minha dieta Agora No dia de hoje Por exemplo Que é um carbo médio Que a gente considera um carbo médio Bom galera Minha primeira refeição Minha refeição está sendo 120 gramas De farinha de arroz Duas bananas 60 gramas De iso Hidroway Tá Da darkness Sabor morango É o melhor Vai permitir É o melhor E 40 gramas De pasta de amendoim E logo depois De duas horas Eu faço a minha refeição Pré treino Que está sendo 400 gramas De batata 250 gramas De frango E às vezes um cookies Às vezes não Tá No dia de hoje não Porque Hoje é dia de descansar Então Não tem cookies Mas no dia do treino A gente coloca um cookies E aí Após o meu treino Eu faço o meu shake De 60 gramas De farinha de arroz 50 gramas De iso hidro Glutamina Creatina Tá E logo após uma hora Desse meu shake Eu faço mais uma refeição sólida Que consiste em 400 gramas De batata E 250 gramas De frango Novamente Aí nós vamos Para a próxima refeição Que é a quarta refeição Sólida do dia 350 gramas De arroz Com 250 gramas De carne E aí nós vamos Para a quinta refeição Mais uma refeição De batata Mais 400 gramas De batata E 250 gramas De frango E aí finalmente Nós chegamos Na última refeição Que está sendo 10 claras 2 ovos inteiros Tá bom Essa está sendo A minha dieta atual Não é essa dieta Todos os dias O Cris vai mudando Conforme As minhas atualizações De físico Para ele Mas É basicamente isso O que muda aí São as quantidades Bem simples Uma dieta fácil De ser feita Uma dieta aí Que não tem o custo alto Vocês podem perceber aí Com certeza Se você comer Uma vez No seu dia Na rua Já dá o valor Nessa dieta Do dia todo Provavelmente Então galera Dieta é uma questão De você realmente Querer fazer acontecer Está disposto A fazer acontecer Tá bom Bom É isso Eu vou continuar Compartilhando com vocês Aqui as minhas Atualizações de dieta No domingo que vem A gente vai voltar aí Com um vídeo Mais rotina Para vocês Que eu sei Que vocês gostam Então galera Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário Construtivo aqui E vamos para cima Que faltam 17 semanas Para o próximo show Fique com a gente Tamo junto